Tinha que ter um lugar como esse aqui em Gramado, esse grande centro turístico da Serra Gaúcha, aqui na esquina da Rua Torta com a Borja de Medeiros, na frente da Praça das Etnias, no coração da cidade. Esse casarão antigo foi recuperado e transformado num museu Major José Nicolete, filho Memórias de Gramado. E um lugar como esse só podia estar em Destinos do Sul, onde desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Esse museu foi inaugurado agora, no final de 2022, e conta um pouco da história de Gramado, pra tu entender como se deu o desenvolvimento dessa região, que hoje é uma referência no turismo nacional. Virou um lugar com diversas atrações pra todos os gostos, com diversas culturas, coisas modernas, enfim. Mas tem uma história, tem uma trajetória que é colocada, começa com os índios que circulavam por aqui. Há dois mil anos atrás, os caigães, tinham povos anteriores, aí eles já circulavam por aqui. Passa pelos tropeiros, pelos escravizados, de lusos brasileiros que tinham propriedades aqui. Depois vieram imigrantes germânicos das colônias ali de Itacoara do Mundo Novo, também de São Leopoldo, e também dos italianos que vieram a partir das colônias de Caxias do Sul. Toda uma história aí que tu fala também da industrialização e um pouco da vida desse major José Nicoletti Filho, esse italiano que foi nomeado chefe do quinto distrito, do então quinto distrito de Itacoara. E ele resolve trazer a sede aqui pra essa região onde futuramente seria essa bela e incrível cidade de Gramado. E antes de contar com um pouco mais de detalhes essas histórias, a história do major desenvolvimento da cidade, eu vou te deixar o convite pra processar destinosdossul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo pra ti e tem um link pras nossas redes sociais e pra uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre. que tem ingressos pra diversas atrações turísticas aqui da Serra Gaúcha. Essa aqui tu não precisa comprar porque essa é gratuita, mas você pode comprar muitas outras atrações desse grande centro turístico que é Gramado. Também pode reservar o teu hotel, tem várias opções aqui na Serra Gaúcha. Ou entrar em contato conosco que a gente pode montar um roteiro especial pra ti. E eu resolvi então continuar falando sobre esse lugar aqui de casa com mais calma. E esse é um museu histórico, como muitos que a gente mostra por aqui. E como eu te disse, precisava de um lugar como esse engramado no meio de tantas atrações. É preciso conhecer também a história da região e trazer outros elementos pra aqueles vários turistas que circulam ali, que se encantam com essa Rua Torta, que é um atrativo recente. E tem ali a Praça das Etnias, que fala das etnias que fazem parte ali de Gramado, de certa forma, ajudar a construir esse grande centro turístico. E bem na frente da avenida principal aí da cidade, onde está todo o comércio de restaurantes, o principal ponto, a principal rua da cidade, onde circula muita gente. E tu entra nesse museu e a primeira sala, então, fala, como a gente comentei, fala sobre povos originários, que já andavam ali programados, tem objetos ali dos índios caigangues e outros povos primitivos que viveram há mais tempo, tem alguns animais empalhados, se faz referência ao pinhão, que é uma fruta que sai das aralcárias, a árvore típica da região serrana. E o pinhão a gente come no inverno, até te comentei um pouco mais no vídeo que eu fiz sobre os lábios de Gramado, tá bem interessante, dá uma olhada aí no canal também. Tem ali umas urnas funerárias também, dos índios, enfim. Os grupamentos indígenas já circulavam por ali. E a exposição segue, numa sala ao lado tem um espaço que fala sobre os tropeiros, esses que traziam cargas da campanha gaúcha para o Planalto Central do Brasil e subiam a serra. Às vezes paravam nesse ponto que começaram a chamar o Gramado, talvez daí tenha surgido o nome da cidade. Tem alguns antecílios que eles usavam, inclusive, para cozinhar, achei bem interessante. Também se faz referência aos escravizados de origem africana, que também, no desenvolvimento da cidade, serviram ali os seus patrões, até, inclusive, existiam alguns lugares onde eles moravam, já na condição de ex-escravizados, já libertos, e trabalhavam, inclusive, perto do lago Joaquim, na Ritabir, tem um lugar, ou existia um lugar chamado Vila Africana, porque ali moravam ex-escravos libertos, que trabalhavam em casas de famílias com melhor condição econômica. É claro que também tem a história da imigração germânica e italiana, que foram muito importantes para a construção da cidade. Os alemães ou germânicos chegaram ali no Rio dos Sinos, ajudando a fundar a cidade de São Leopoldo em 1824, aí fazia 200 anos, o ano que vem, e se espalharam, principalmente pelo Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Caí, depois Vale do Taquari, e os italianos chegaram, então, em 1875, seguiram pelo Rio Caí, a partir, chegavam lá, os alemães, por Rio Grande, pela Lagoa dos Patos, passavam por Porto Alegre, depois seguiam pelo Rio Caí, até São Sebastião do Caí, uma cidade já estava se estabelecendo ali, nas margens do Rio Caí, e depois subiam a pé, subindo a serra até, principalmente, uma das regiões é a região do Campo dos Burgos, que depois se transformou em Caxias do Sul, e também para as colônias estabelecidas, onde hoje é Bento Gonçalves, Garibaldi, os primeiros núcleos, depois foram se espalhando aí pela serra, e de Caxias também vieram alguns imigrantes italianos, que se estabeleceram ali, depois alguns descendentes começaram a vir, então, para a região de Gramado, a partir de Caxias, assim como alguns aí que estavam ali, em Taquara do Mundo Novo, essas colônias começaram a subir a serra, e também chegar a Gramado, e tem essa história contada, um pouco também da evolução da cidade, a chegada do trem, tem uma estação de trem, que tem um pequeno museu, maior que tem que te mostrar melhor também, essa história, um lugar aí que pudesse também ser mais valorizado, aí nesse grande centro turístico, que é a estação de Barça Grande, eu fiz uma postagem muito antiga, e ali fala, tem uma maquete dessa estação, a chegar no trem, tudo que envolve esse meio de transporte, que enfrentou desafios para subir a serra, uma hora tem que detalhar mais essa história, e também se fala, a indústria começava a se movimentar na cidade, enfim, todo esse desenvolvimento da cidade de Gramado, e muito passa pela presença, então, do Major José Nicoletti, filho, que tem a história dele, porque foi ele que fez a casa onde é o museu, ele é, pode dizer, um italiano, ele nasceu na região do Tirol, chamava-se, parece que Giuseppe Luiz Nicoletti, na região do Tirol, que na época, quando ele nasceu, em 1871, pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas ele seria de origem italiana, provavelmente a região do Tirol, depois, foi fazer parte da Itália, na região onde ele morava, o Tirol italiano, e ele veio, então, na condição de imigrante italiano, com seus pais, com cinco anos, em 1876, um ano depois, a chegada dos primeiros, se estabeleceu, então, na colônia de Caxias do Sul, com a família dele, e, depois, a vida seguiu, e ele acabou, sendo, se envolvendo, ele foi um líder, se envolveu, com a política, se filiou, o Partido Federalista, já aos 22 anos, já em 1893, e lutou contra as tropas, ou contra o grupo político, melhor dizendo, de Júlio de Castilhos, do Partido Republicano, mas, depois, ele acabou se filiando, o Partido Republicano, trocou, e, em 1895, ele foi nomeado, então, como um delegado, no quinto distrito, de Itacoara, e, ele ganhou cargos, passou a fazer parte, da comissão, de novas terras, de novos, novos vilamentos, que, onde você fez, então, esse quinto distrito, de Itacoara, onde ele acabou sendo, um chefe, depois desse distrito, e, ele resolve fazer, então, um vilamento, enfrentando alguns desafios, no lugar, onde hoje, é gramado, e a cidade, então, é fundada, por esse, major, Nicolete Filho, em 1912, inclusive, se fala um pouco, dessa história, tem aí, as frentes de trabalho, para começar, a fazer o primeiro arruamento, parece que teve que, ser detonada, uma rocha, para fazer, a primeira, a primeira praça, da cidade, que depois, veio a receber, a praça, major Nicolete Filho, como eu te mostrei, em conteúdo, recente, aquela praça, que é ali, do lado da rua, coberta, na frente, da igreja de pedra, a gente tem um busso, então, desse, major Nicolete Filho, então, ele, ele é o responsável, pelo, pelo início, então, de gramado, ele teria construído, em 1913, uma casa, de madeira, bem no entroncamento, das ruas, os principais, ali, de gramado, e essa casa, teria pegado fogo, aí, depois, fez uma outra, igual, um lugar, em 1916, mas, logo, em seguida, passou a ser um hotel, que trocou, várias vezes, aí, de dono, até ser, um tradicional, hotel, Serra Azul, de gramado, bem naquela esquina, seria a primeira casa dele, mas, depois, ele fez, então, essa casa, em 1919, começou a fazer a casa, em 1919, e ficou pronto, em 1922, essa casa, que hoje, então, abriga esse museu, ele teria feito essa casa, porque a estação de trem, de gramado, seria ali na frente, mas, acabou não sendo, uma história que tem que ir mais a fundo, um pouco, também, e, ele acabou, também, enfrentando, primeiro intendente, aí, desse quinto distrito, de Itacoara, ele, como líder, do lugar, na realidade, nomeado, para ser, para ter, esse cargo administrativo, ele, às vezes, enfrentava, alguns sabores políticos, inimigos, a casa teria sido atacada, alguma vez, enfim, tem várias histórias, interessantes, tem, uns, tótens, com vídeo, em que tem um personagem, que conta um pouco, dessas passagens, tem um escritório, onde ele, administrava o distrito, acho que, na própria casa, ali, tem uns livros antigos, que falam um pouco, da trajetória dele, também, ou seja, todo um acervo, aí, que conta um pouco, da trajetória, desse, mas, Jorge José Nicolete Filho, que dá nome, a esse importante museu, que se recuperou, essa casa, que é destaque, até na paisagem, no centro de gramado, se fez todo, um entorno interessante, tem um dos chocolates, caseiros de gramado, fez um, um café, ali em volta, tem um ambiente, bem interessante, na rua, ali, mais um ponto, gastronômico da cidade, mas, tem esse museu, gratuito, então, é interessante, tu conhecer esse museu, tu tá passeando em gramado, ou daqui a pouco, tu tá só aí, andando, quer parar pra um café, mais uma opção gastronômica, daí, do centro de gramado, fica fácil, aí, tu descansar, entre vários atrativos, às vezes, cubos, o pessoal gosta de fazer, descansar nesse lugar, mas, dá uma passada, nesse museu, pra conhecer um pouco mais, da história, conhecer um pouco, da essência, do que é, a nossa gramada, como diz, a gente tá tão cosmopolita, com tantos assuntos, às vezes, lugares fantasiosos, interessantes, também, mas, tu pode ver um pouco, da essência, de como era, Gramado, mas, também, a Serra Gaúcha, ou o Rio Grande do Sul, todo o sul do Brasil, muita gente se atrai, então, por esse clima do sul, sobre a questão da imigração, europeia, esse lado europeu, principalmente, italiano, ou, obviamente, germânico, esse estilo, que é mais forte em gramado, se atrai, por isso, mas, é importante conhecer, essa história, e também, de outras etnias, outros grupos humanos, que também, contribuíram, para a formação, ou, para os primórdios, desse lugar, que acabou, ao longo do tempo, essas indústrias, as atividades, que tem um pouco, de referência ali, acabou, se tornando, esse grande, centro turístico, que é, a nossa, gramado, aí, da Serra Gaúcha, já sabe, né? acessar estilosdossul.com, que tem muito mais para ti, vamos junto!